2 Coríntios capítulo 5 1 De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na Terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. 2 Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. 13 Quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. 4 Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. 5 Foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que ele tem para nos dar. 6 Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. 7 Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. 8 Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. 9 Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. 10 Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. Amizade com Deus por meio de Cristo 11 Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. 12 Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. 13 Pois, se estamos loucos, é em favor de Deus. E, se temos juízo, é em favor de vocês. 14 Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. 15 Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. 16 Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E, se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. 17 Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. 18 Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. 19 A nossa mensagem é esta. Deus não leva em contos pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. 20 Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, Como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. 21 Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 6 1 Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte, Não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. 2 Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido, e o socorri quando chegou, o dia da salvação. Escutem. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Salmos de número 45 Canção para o casamento do rei, ao regente do coro, com a melodia de Os Lírios. Poesia do grupo de Corá. Canção de amor. Um lindas palavras enchem o meu coração enquanto escrevo esta canção, em homenagem ao rei. A minha língua é como a pena de um bom escritor. 2 Ó rei, o Senhor é o mais bonito de todos os homens, e sabe fazer belos discursos. Deus sempre o tem abençoado. 3 Põe a espada na cintura, ó rei poderoso, forte e glorioso. 4 Coberto de glória, avance para vencer, defendendo a verdade e a justiça. 5 A sua força conquistará, grandes vitórias. 5 As suas flechas são afiadas, e atravessam o coração, dos seus inimigos. As nações caem aos seus pés. 6 O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó rei, o Senhor governa o seu povo com justiça. 7 Ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu, e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. 8 A sua roupa está perfumada, com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó rei, em palácios enfeitados com marfim. 9 Entre as damas da sua corte, há filhas de reis. E, à direita do seu trono, está a rainha, usando enfeites de ouro puríssimo. 10 Ó noiva do rei, escute o meu conselho, esqueça o seu povo, e os seus parentes. 11 Você é linda, e por isso o rei vai desejá-la. Seja obediente a ele, pois ele é o seu Senhor. 12 Ó noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer presentes. Muita gente rica vai querer lhe agradar. 13 A princesa está no palácio, e como é linda. O seu vestido é feito, de fios de ouro. 14 Vestida de roupas coloridas, e acompanhada pelas suas damas, de honra, ela é levada até o rei. 15 Com prazer e alegria, elas chegam e entram no palácio dele. 16 Ó rei, o Senhor terá muitos filhos, e eles serão reis também, como foram os antepassados do Senhor. E o Senhor, ó rei, os fará governar o mundo inteiro. 17 A minha canção, fará com que a sua fama seja sempre lembrada, e todos o elogiarão para sempre. Salmos de número 46 Deus está conosco, ao regente do coro, para soprano. Canção do grupo de Corá Um Deus é o nosso refúgio, e a nossa força, socorro que não falta, em tempos de aflição. Dois Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, e as montanhas caíam, nas profundezas do oceano. Três Não teremos medo, ainda que, os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Quatro Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Cinco Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. Seis As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja, e a terra se desfaz. Sete O Senhor Todo-Poderoso, está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oito Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas, Ele tem feito na terra. Nove Ele acaba com as guerras, no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças, e destrói os escudos no fogo. Dez Ele diz, parem de lutar, e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das Nações, o Rei do Mundo Inteiro. Onze O Senhor Todo-Poderoso, está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos de número 47 Deus, o Rei do Mundo Inteiro Canção do Grupo de Corá Ao Regente do Coro Um batam palmas de alegria, todos os povos Cantem louvores a Deus em voz alta Dois Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido, Ele é o Grande Rei, que governa o mundo inteiro Três Deus nos fez vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações Quatro Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama Cinco Deus vai subindo para o seu trono Enquanto Ele sobe, há gritos, de alegria e sons de trombeta Seis Cantem louvores a Deus Cantem louvores ao nosso Rei Sete Louvem Deus com canções, pois Ele é o Rei do Mundo Inteiro Oito Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações Nove Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão Pois todo o poder neste mundo, pertence a Deus, Ele domina tudo Salmos de número 48 Jerusalém, a Cidade de Deus Salmo do Grupo de Corá Canção Um O Senhor Deus é grande, e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo Dois O monte de Deus é alto e bonito, a cidade do Grande Rei é a alegria do mundo inteiro Três Deus tem mostrado que Ele, dá segurança ao povo, dentro das fortalezas da cidade Quatro Os reis se reuniram, e juntos vieram atacar o monte Sião Cinco Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados, e fugiram com medo Seis Eles ficaram apavorados e aflitos, como a mulher que está, com dores de parto Sete Como marinheiros em grandes navios, sacudidos numa tempestade violenta Oito Temos ouvido falar das coisas, que o Senhor Deus tem feito E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus O Senhor Todo-Poderoso Ele guardará a cidade em segurança para sempre Nove No teu templo, ó Deus Ficamos pensando no teu amor Desto és louvado por todos os povos E a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça Onze Alegre-se, povo de Jerusalém Ó Deus, os teus julgamentos são justos Alegre-se com isso, moradores das cidades de Judá Doze Povo de Deus Ande em volta de Jerusalém, e conte as suas torres Treze Olhem todos com atenção, as suas muralhas, e examinem as suas fortalezas Assim vocês poderão dizer, aos seus descendentes Quatorze Este Deus é o nosso Deus para sempre Ele nos guiará eternamente